Pessoal, salve rapaziada, aqui o Flávio Vídeo do Canal de Lisão. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vim conversar com vocês algumas coisas sobre o World of Kings e principalmente sobre as ranqueadas do jogo, beleza? Ultimamente, a rapaziadinha está reclamando muito que o servidor está com bastante bote e tal. No vídeo de hoje, vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Esse vídeo não vai ter edição nem nada disso, é para mais ser um papo com vocês, beleza? E eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários um feedback de vocês em relação ao jogo e em relação a como está as suas ranqueadas, tá? Muitos de vocês vêm recorrentemente aqui nas lives reclamando na questão de toda vez que vocês estartam a partida, pode ser no bronze, prata, ouro, diamante, ou até no dragão overlord, sempre está caindo partidas bots e raramente vocês estão caindo contra pessoas. E eu tentei achar respostas vindas oficialmente dos moderadores para tentar esclarecer essas dúvidas, beleza? Primeiramente, pelo que me passaram, o servidor está passando por um teste de estresse, ok? O servidor está passando por um teste de estresse. Então, qualquer coisa que acontecer de estar de um lag um pouco acima, ou o MS um pouco alto, ou você perceber travamentos, o servidor está passando por um teste de estresse para eles verem qual é a capacidade do servidor, etc. Pelo que me passaram, isso acontecer até segunda-feira. Então, se você estiver passando por esses problemas, é importante você reportar, mas é isso que está acontecendo. Segundamente, essa questão de bots não chegou para mim nada oficial, ou porquê dessa quantidade tremenda de bots no qual vocês estão reclamando, mas eu acho um pouco viável isso, ou até lógico, porque é um beta teste. Eu sei que isso tira um pouco da imersividade que você pode ter com o jogo, porque você só fica jogando contra a bot, mas eu também entendo por que eles têm que testar o servidor. Eles têm que ver como que é o servidor, como que o servidor vai aguentar, qual que é a capacidade do servidor, e isso passa por ter um grande número de jogadores. Então, para eles inflar esses números, eles têm que colocar bots, beleza? E eu acho que esse é o real motivo, eles estarem testando o servidor, e com isso eles inflaram o servidor com bots. Vamos ver a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, como que vai ser isso, se isso vai ser mesmo resolvido, ok? Porque se continuar assim, vai ser bastante complicado, pelo simples fato de a gente precisar de jogar contra as redes sociais, para a gente ver qual que vai ser o MS real, qual que vai ser o ping real. Então, eu acho muito importante eles consertarem isso. Eu quero que vocês também fiquem sempre nas redes sociais do jogo. Vou deixar aqui no comentário fixado o Facebook do jogo, o YouTube do jogo, o Instagram do jogo, e o Twitter e também o Discord, tá bom? Para vocês sempre reportarem as coisas via essas coisas, tá bom? E lá dentro do Discord tem os moderadores, que no caso é a Frig, o Hiro, e a equipe dos Ademiros, que é o TC Soares, e também a Meroin, beleza? São esses quatro que vocês podem reportar. Outras perguntas que vocês podem ter em relação ao beta, é se tem versão para iOS, infelizmente não tem versão para iOS, beleza? Você que baixou o Alpha do México, vai ter que baixar o beta na Play Store aqui do Brasil, isso já é um pouco mais claro, tá? Os dados, depois que você acabar de jogar esse beta, depois de 30 dias que é previsto para esse beta, os dados da sua conta vai ser apagada, beleza? E no momento a gente tem 63 heróis nesse beta, e temos uma collab, que é a collab do SLK. A loja para compra de voltios está fechada, tá bom? E não tivemos pré-registro, ok? Então só essas coisas aqui que eles me mandaram para me repassar para vocês. E basicamente é isso. Eu também tenho alguma coisa em relação a bugs, que eu vou achar aqui, pera aí, que o jogo tem que estar passando por alguns bugs, né? Alguns probleminhas, porque obviamente, como é um beta teste, logicamente que vai ter incompatibilidade, tá? Se tiver travamento, lag e etc, você pode ser algum desses casos. Você pode ter pouca memória RAM, um dispositivo, eu estou indo para baixo porque eu estou lendo, beleza? Resultado em mentidão das operações. Segundo, você pode ter uma transmissão de dados fracas. Terceiro, muitos aplicativos rodando em segundo plano, tá? Para as soluções que eles passaram foram a primeira. Para a melhor experiência, eles recomendam fechar qualquer outro aplicativo que use a memória durante o jogo, tá? Segundo, eles recomendam desligar o modo FPS alto e reduzir as qualidades dos gráficos em configurações, gráficos no canto superior direito do jogo, da tela principal e ou limpar caixinha do seu dispositivo. O terceiro, é recomendar jogar apenas quando estiver em uma rede estável. E o quarto, se nenhum dos métodos acima solucionar, você vai entrar nas redes sociais que eu te falei aqui e reportar com eles, tá bom? E também tem uma observação para oferecer a melhor experiência de jogo. Eles ativaram a função de sinal duplo de canal por padrão, que você usa tanto os dados móveis quanto o seu Wi-Fi normal, beleza? Mas você pode desativar manualmente as funções nas configurações de redes, tá bom? E esses testes têm alguns requisitos de estabilidade de rede. Por isso, certifique-se de se jogar quando tiver uma conexão de uma rede forte e estável. Então, instabilidades são normais dentro do beta, mas é muito importante vocês reportarem para que quando chegar o jogo oficialmente não termos problemas com essas questões. Então é muito importante vocês reportarem, tanto para mim quanto para o moderador, que eu também vou estar repassando para eles, beleza? Basicamente é isso. Eu também estou sentindo alguns probleminhas, como o drop de FPS, um pouco de MS alto, alguns botões bugados, também senti o modo espectador um pouco bugado, mas eu já fui reportando tudo isso aí. E se você tiver qualquer problema em relação a isso, também comente aqui que eu vou passar para os moderadores. Outra coisa, os bots também. Várias pessoas estão sentindo a mesma coisa. Vamos esperar a partir de segunda-feira para a gente ver como que vai ser. Se você ainda não baixou o jogo e está vendo isso tudo aqui, não se esquece de baixar o meu link aqui. Vou deixar aqui na descrição para você baixar o One of Kings, Beta Brasil e Ace.T.I. Muito obrigado por ter visto este vídeo aqui. Quer lembrar que eu estou fazendo live todos os dias no meu canal de lives. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, tá bom? Muito obrigado. Valeu, falou e eu fui. Tchau!